O atacante Pedrinho, do São Paulo, foi acusado de violência doméstica por sua ex-namorada, Amanda Nunes. A mulher registrou um boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica, ameaça e injúria. A vítima, de 20 anos, relatou a agressão do companheiro, apresentando sinais de lesões que foram fotografadas e anexadas ao inquérito. Em nota, o São Paulo informou que acompanha as investigações e reforçou que jamais vai aceitar qualquer tipo de agressão contra a mulher. Com o caso apurado, o clube tomará todas as medidas cabíveis. Segundo o repórter Paulo Duval, o jogador será afastado das atividades enquanto a investigação não for concluída. O atacante tem 23 anos e chegou no início da temporada. Ele pertence ao locomotivo da Rússia e disputou até agora nove jogos, marcando três gols com a camisa do tricolor.